Música Todo lugar que chego você não fica Tudo que eu te peço você não dá Se dou opinião você implica Toda vez que limpo você não está Por que fazer questão deste jogo Tinha que mostrar o muro antes de medir Seu coração de fato está escuro O povo de trás do mundo tem mais coisa aí Toda vez que passo você não nota Eu conto uma norota você nem ri Me faço fina, vou bem, me desbota Me boto numa fria, não socorri Eu quero um elogio, isso nem te ocorre A indiferente escorre fria, eu me feri Será porque você não me suporta Vou dentro desta porta Não tem mais coisa aí Entre o bem e o mal, ali que é dentro, meu bem Entre o amor e o ódio, ali que é dentro também Quando desprezo, a gente muito preza Na verdade o que despreza É o que se dá valor Falta descobrir a qual destes dois lados Com o bem e sua tremenda energia para tanto diz Tem ou me odeia descaradamente Ou disfarçadamente E tem amor Ou me odeia descaradamente Ou disfarçadamente E tem amor Toda vez que eu passo você não nota Eu conto uma norota você nem ri Me faço fina, vou bem, me desbota Me boto numa fria, não socorri Eu não me elogio, isso nem te ocorre A indiferente escorre fria, me feri Será porque você não me suporta Vou dentro desta porta Tem mais coisa aí Entre o bem e o mal, ali que é dentro, meu bem Entre o amor e o ódio, ali que é dentro também Quando desprezo, a gente muito preza Na verdade o que despreza É o que se dá valor Falta descobrir A qual destes dois lados Com o bem e sua tremenda energia para tanto diz Tem ou me odeia descaradamente Ou disfarçadamente Me tem amor Ou me odeia descaradamente Ou disfarçadamente Me tem amor Ou me odeia descaradamente Ou disfarçadamente Ou disfarçadamente Me tem amor Ou me odeia descaradamente Ou me odeia descaradamente Ou disfarçadamente Me tem amor Ou você me odeia descaradamente Ou disfarçadamente Me tem amor Ou disfarçadamente Ou disfarçadamente Ou disfarçadamente Obrigado 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 Os músicos que vocês já estão vendo aqui Então no caso sou eu mesmo Aí na sequência O som estava bom para vocês Cara o som estava um disco aqui para mim Estava muito bom o som Isso é mérito desse meu parceiraço Audiofonicamente falando E amizadicamente falando André Cabelo no som Parabéns do cabelo Inclusive a gente se dedica Aquela música do cabelo também Para a luz A luz estava bonita Estava bem iluminada aqui Gostei das suas sombras hoje Não sei se isso foi Foi proposital ou não Mas Foi uma coisa Uma experiência muito boa Criada Pelo nosso Furioso Iluminador Pedro Binemann Já apresentei aqui no começo Ele que Troca todas as afinações Dos instrumentos E também É o anjo da guarda Para qualquer coisa Que possa acontecer aqui Sempre atento Sempre Nos vestindo com um astral Maravilhoso Esse cara é um cara Muito Astralisticamente Maravilhoso É foda Então uma salva de palmas Para Lirinha Depois que saímos daqui Esse show foi muito especial Essa plateia deliciosa De tocar Realmente foi uma coisa Muito assim Em casa Assim que é bom E com certeza a gente vai postar coisas Desse show Nas redes sociais E as fotos Serão da nossa fotógrafa oficial Que felicidade Que ela Uau Ela já tem fãs aqui em Campinas Nadia Cote Boa noite já Está vendo É isso aí É um grande fotógrafo mesmo É um privilégio Tem um grande fotógrafo Alguém com olhar artístico Seguindo a gente pela Ture É muito bom Nosso Instagram Nossas redes todas agradecem E principalmente Os nossos arquivos Porque a gente usa Uma, duas fotos Ela tira Das 500 Que ela tira Pelo menos Centenas Dessas fotos Ficam maravilhosas Então É isso E para Último Mais Absolutamente Essencial Para toda Para toda a turnê É o cara Que vamos dizer Que é o nosso maestro O cara que organiza Tudo É o chefe Chefe de todo mundo Que O cara que fala Bicho O negócio é aqui O negócio é assim O negócio é lá Pô cara Você é aqui E ele vai lhe pestrando O negócio Quando você vê Você voltou para casa São e salvo Feliz O show foi lindo Então na produção geral Daniel Lima Nosso agradecimento especial Tanto para a turnê Mas principalmente Para o disco Sair do jeito Que ele teve que sair Da maneira caprichada Como ele pôde Para fazer uma coisa Bem feita Assim Tanto O objeto Quanto O próprio som Que fizemos Eu agradeço Imensamente Pelo Proac Quem entrou com a gente Patrocinando Foi a Nextel Então Um grande Beijo Para toda a equipe Da Nextel Muito obrigado 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 Obrigado